Oi, incríveis! Vou responder uma pergunta que vocês estão perguntando sempre sobre se é pra colocar data no diário. Eu coloco data sim. Dia tal e tal, segunda-feira, e aí começo a escrever. Começo a me colocar na energia do que eu quero sentir, as coisas que eu quero sentir. Me coloco nessa energia, visualizando, agradecendo. Essa é a data que eu coloco. Eu não coloco data de tipo, isso aqui que eu tô visualizando, quero que aconteça esse dia, esse aqui é o prazo, isso aqui. Tem exercícios que a gente faz isso. São poucos. Mas tem exercícios que a gente faz isso, é legal também. Mas no meu dia a dia, no meu diário todos os dias, eu não coloco data sim nas coisas, não. Eu prefiro sentir que aquilo já é suficiente. Já é suficiente eu ter me colocado nessa energia de eu estar sentindo já o que eu quero, o que eu tô criando, como eu quero me sentir. Isso pra mim já é suficiente. Lembra que a gente não tá escrevendo no diário porque tá faltando alguma coisa que você quer que aconteça, que é preciso que aconteça pra eu sentir de algum jeito. Eu tô escrevendo no diário porque eu quero me colocar nessa energia do que eu tô criando, do que eu tô querendo, do que já é meu. Então essa energia já é minha. Então não tem que colocar data. Isso porque eu já tô sentindo. Não precisa nem acontecer porque eu já tô sentindo. E eu tenho totalmente confiança de que as coisas vão vir no momento certo e que já estão ali prontas pra mim e que é a minha decisão de estar na hora de eu começar a aceitar ou não. Eu até dei um exemplo que eu falei sobre isso no Stories, porque acho que tem tudo a ver. Desde a primeira rodada do curso do diário, no curso do diário eu dou exemplos de como eu escrevo mesmo e eu colocava de vez em quando que eu queria uma faxineira, porque nunca tive ajuda com isso e a gente sempre faz aqui, meus filhos já são adolescentes e já desde pequenos eles ajudam e a gente, cada um faz a sua parte aqui. Mas eu queria uma ajuda, assim, pra ficar... Eu queria uma faxineira pra dar um... Que ele... De tirar essa pressão de que tem umas coisas... Que tem umas tarefas que tem que acontecer enquanto você, na verdade, queria estar fazendo outra coisa. Então isso seria uma ajuda super legal. Então de vez em quando eu colocava isso no diário que eu queria encontrar uma pessoa super legal, de um super bom humor. Mas eu deixava isso pra lá, assim, não dava muito porção. Não ficava procurando e ao mesmo tempo que eu queria, eu também pensava, assim, se eu vou querer procurar ou não. Eu pensava, assim, na verdade eu não quero muito ter uma pessoa aqui fazendo isso. Prefiro que a gente continue fazendo do jeito que a gente tá também, tá bom também. Não queria, ao mesmo tempo que eu queria essa ajuda, eu queria que as coisas estivessem, de repente, magicamente limpas, eu também não queria ter uma pessoa aqui que eu não sei quem é e eu não ia me sentir confortável, talvez, não sei. Aí ficava aquela... Quero ou não quero? Mas eu escrevia e tava ali na minha energia. De vez em quando eu colocava lá, lembrava de colocar e colocava lá. E aí, esses dias, assim, umas semanas atrás, um evento aconteceu que foi, levou a outro, que levou a outro, que, puff, de repente, aí agora ela tá vindo aqui amanhã, assim. Foi assim, uma coisa foi levando a outra, assim, muito sincronicidade. E aí é óbvio que isso aconteceu porque tava aqui, eu tinha colocado aqui. E aí chegou na hora que tinha que chegar que eu decidi aceitar. É legal confiar nisso, que quando você tá escrevendo, você tá colocando as coisas aqui na sua energia. E isso é suficiente. Esse que é o trabalho que a gente tá fazendo. A gente tá sentindo as coisas, a gente tá colocando aqui, sentindo, e já é. O resto é confiança, você tem que... Isso que é soltar e confiar. Quando você faz o diário, você tá se colocando na energia do que você quer, sentindo isso. Então, não. Coloca a data do dia. Aí depois eu queria falar... Tem uma outra coisa que a gente vai falar, mas eu vou falar no outro vídeo. E me ajuda aqui, dizendo se você quer que eu fale sobre isso. Que é o que fazer com o que você escreve depois. Tantantantando. Próximo capítulo. Tchau. Até a próxima.